Boa noite galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito No pique do Goiás Tô indo colar ali na casa do parça Tá ligado? Quem tá chegando agora, se inscreve no canal Deixa aquele like, peraí que eu vou... Baladinha, tá ligado? Eu não perco a cortada A cortada na porta balada aqui nessa moto Que cês tá ligado? Não para o bagulho, que é doido, tio E mano, quem me viu mentiu, quem me viu a verdade A fila no carro Quê? A fila no carro madeirote Normal, elas não aguentam Ela falou que o povo Polícia, ela falou Ela falou alguma coisa de polícia, mano Tem nada não Tem nada não Você tá tinha ampira Pra lá Deus no comando Desse aqui, ó E os caras, senão eles se perdem Moleque do céu Falaram que essa parte aqui de Londrina parece GTA Cês acham mesmo? A 300 do Bruno Mano, saudade da minha Branca de Neve, hein, tio Era Branca de Neve o nome Mas muito tempo, muito tempo, tá? Quando eu tenho essa 300 Que eu tive ela Faz mais de dois anos É a época que eu assistia muito vídeo no YouTube Kick e shift Trocando marcha automática Renata tá menindo RL A moto dele dá pra dar RL Que não tem ABS, tá ligado? Um ABS Se eu for tentar dar um RL O ABS te segura Tipo assim Te segura que Olha lá E com o meu Meu Xenon é muito foda Olha o jeito que fica na traseira da caminhonete branca, mano Pra quem critica a minha embreagem aí, ó Essa porra Corta o mesmo Queima o mesmo Sobra algo, né, né Eita Qual que é O que você tinha trocado na moto? Achei que era aqui, ó Que você tinha pintado Pode crer Sai as duas no ground, tio Ó, moto speed Tá pipoqueira da porra Tá pipoqueira da porra Que você tinha någon Ó, moto speed E é isso ai moleque Vou terminar o vídeo Não esquece de acompanhar nas redes sociais Pera ai, já eu termino o vídeo Acompanha lá na página do Facebook Mike021, Snapchat Mike.Moraes Tá Mike021, título também Mano, é tudo nosso Tudo nosso, nosso, nosso Se não for, nós corta a gira e deixa Todo mundo os turnos pra nós tomar o bagulho Que nós ganha Respeito no barulho, tá ligado? Filma esse aqui Renato É isso ai galera, vou terminar aqui Muito obrigado, valeu, fui!